E estamos de volta com o programa Grandes Temas, hoje discutindo as consequências da PEC 241 e eu colocaria aqui para a discussão, a PEC, ela, ela, essa PEC terá um impacto sobre o salário mínimo, professor? Assim, o que pode acontecer, eu acho que é você, porque na verdade o que tem sido seguido é uma política de aumento real, ou seja, o salário mínimo tem aumentado acima da inflação. O salário mínimo no Brasil, assim, a grande questão do ponto de vista fiscal, do gasto da União, porque na verdade no setor privado a maioria das pessoas não ganha só o salário mínimo, mas é a vinculação dele ao piso do INSS, da Previdência. Então o aumento real aí estaria, ficaria proibido. Provavelmente ele seria comprometido, a sinalização é essa, ele tem que ser ajustado pela inflação, isso acho que está até na Constituição, não sei se vocês vão querer mudar isso aí também, mas pode afetar sim, isso é grave, eu particularmente sou contra a desvinculação, porque isso é uma forma de, na verdade se você tirar a desvinculação, provavelmente o pessoal que ganha o piso do INSS passaria a ter uma Previdência bem, não acompanharia o valor do salário mínimo do setor privado, o pessoal ganharia muito pouco, é uma forma de desvincular. Eu acho que eu faria a reforma previdenciária, mas sem mexer nisso aí. Agora em relação à questão das receitas, pode acontecer ainda, eu sempre desconfio de ajuste fiscal que não entra receita. Eu concordo que a carga tributária no Brasil está num nível que eu acho que não precisa aumentar, deve estar em 36% do total da riqueza nacional, tem a questão dos serviços, é difícil, alguns serviços públicos realmente são ruins e fica difícil você vender essa ideia à população. Eu é empresariado também. Mas eu não descarto ainda, dada a própria situação fiscal, e é o fato de que a PEC, na verdade, ela não resolve o ano que vem, então eles vão ficar resolvendo de outra forma. Eu olharia, não estou dizendo que concordo ou não, mas eu olharia sim a questão da CID, a contribuição que incide aí, acho que sobretudo sobre a gasolina, ela pode ser ampliada pelo executivo e isso é algo que pode preocupar, inclusive o setor comercial e sobretudo o pessoal da indústria, e tem impacto em outras coisas. Mas é uma forma de fechar a conta no ano que vem. Então, isso eu teria que olhar, eu não sou economista, não tenho uma posição firmada, mas eu desconfio de ajuste que é só pelo corte. E se você for olhar bem, na verdade, o governo Temer, ele incorporou na meta fiscal desse ano o déficit. Então, ele arrigou o ajuste fiscal que está ocorrendo, é quase nada. E a PEC também sinaliza mais para o próximo governo, não é tanto para esse. Ela é muito preocupante, como vocês colocaram aqui, eu sou contra o texto do jeito que está, mas, na verdade, isso pode ser uma forma também dele ir gastando até 2018 e isso ter impacto, inclusive, eleitoral. Claro que outras iniciativas do governo estão gerando impopularidade, o desemprego está alto e fica difícil melhorar a popularidade com isso. Mas, assim, o ajuste fiscal mesmo, não estou vendo muito aí não, entendeu? Tem algumas coisas, tem essa questão que, na verdade, já estava precificada para o orçamento do ano que vem, que já é preocupante. Mas, uma coisa mais sustentada de ajuste, não estou vendo ainda, não estou vendo muito não. A sociedade civil começa a se posicionar e a trazer à tona essa discussão com mais frequência. O senhor, a senhora acredita que essa segunda votação é a PEC que vai passar nessa segunda votação, com toda essa discussão, com essa pressão da sociedade civil organizada? Olha, pela votação, pela primeira votação, foi assustador, aquela primeira votação foi realmente nós precisamos acirrar o debate com a sociedade para que ela faça ver aos seus representantes, aos seus deputados e aos seus senadores que ela precisa ser modificada, principalmente, que a gente está fazendo o debate sobre a educação, sobre a saúde, sobre a educação em si e sobre a ciência e tecnologia, nós precisamos deixar bastante claro que ela precisa ser realmente excluída desse ajuste. Esse, eu repito, isso não é ideologia. As estatísticas mundiais mostram isso, que os governos que não investem nessas áreas, ela, mesmo que não esteja em crise, um dia eles estarão em crise porque não terão tecnologias novas, nem tecnologias sociais. E a cidadania, ela fica altamente prejudicada. Há um outro problema que a gente pode ver no futuro com a aprovação da PEC, é que, em relação a salários, no setor público, por exemplo, nas universidades, nos institutos federais, o não cumprimento desse teto estabelecido pela PEC vai engessar. Nós vamos ter, por exemplo, a incapacidade de realizar concurso, a incapacidade de contratar pessoas e salários de professores e de técnicos dessas instituições sendo apenas corrigido pelo poder de compra, ou seja, pelo IPCA. Então, isso pode levar a uma situação bastante sustentável do ponto de vista da economia. Acho que vocês sabem, todas as sociedades sabem, e é preciso esclarecer isso, que o emprego público federal no estado do Rio Grande do Norte, talvez seja 40% da economia desse estado. Cerca de 80% do orçamento de pessoal, isso significa economia. Então, onde nós temos hoje um campus, as cidades se desenvolvem. Não é só porque tem o curso de graduação e a pós-graduação e a residência universitária, não. É porque você tem poder de compra localizado naqueles... Então, se você tem qualquer embaraço no cumprimento das metas do ajuste fiscal, imediatamente fica proibido qualquer negociação em termos de pessoal, ou seja, de gastos com pessoal. Então, essa questão de salarial é uma questão que, em 10 anos, isso pode estar muito agravado e isso afetará, com certeza, a economia de cidades como Natalgo, do estado do Rio Grande do Norte, onde você tem uma presença de 20 institutos e de universidades federais, como a UFES, a UFRN, e há estados com 3, 4, 10 universidades federais e muitos institutos. Então, a gente tem realmente uma preocupação também com essa economia que tem uma base, evidentemente, que a gente entende que o setor privado cresce na área de educação. É um setor que tem uma grande contribuição, mais de quase 90% da oferta de educação superior está no setor privado. Por isso, a importância, por exemplo, do FIES, do ProUni, que são formas também de garantir que as famílias que não têm condição de colocar um filho numa instituição privada pagando, ele tem essa oportunidade também por essas políticas. Então, preciso ver que essa área precisa estar excluída e eu colocaria como a principal tarefa de quem está fazendo a área de educação, que está trabalhando na área de educação, os estudantes, as famílias, nós temos que trabalhar para que essas outras etapas da votação, os parlamentares tenham a compreensão de impactos bastante negativos que em 10 anos essa PEC pode trazer. Ô Gabriel, em termos de movimento, como é que vocês estão lidando com essa questão aí para se mobilizar e tentar reverter essa situação, já que vocês são contra a PEC 241? Isso, acho que, como a gente vinha falando, fica nítido que os principais atores e atrizes desse processo de resistência da PEC vão ser, em especial, aqueles mais atingidos por ela. E aí, nesse setor dos atingidos, acho que, essencialmente, a juventude tem desempenhado um papel fundamental, porque, afinal, o jovem de João Câmara ou da zona rural de João Câmara que recebeu um Instituto Federal não vai aceitar um projeto de país que impeça que Institutos Federais como esse sejam construídos. O jovem da SCT, o jovem do GPP ou do curso de Medicina no interior, ele não vai... Para ele é muito visível, é muito palpável o quanto a PEC vai afetar a vida dele. E esses são os sujeitos que têm mais se movimentado. Acho que a mobilização nos IEFs tem sido sensacional. Nós estamos conseguindo fazer ocupações, como eu disse, ocupações para debate, para apresentar para a sociedade o que significa a PEC. E, através dessas ocupações, tirar do ato de rua manifestações também que estão sendo muito bonitas pelo interior. E acho que aqui na universidade também temos circulado nesse sentido. Está ocorrendo debates em diversos setores, os professores, junto com os estudantes, puxando esse debate, essa problematização da PEC e fazendo o convencimento das pessoas. Acho que esse é o mais importante. E eu tenho esperança de não. Acho que a gente está construindo um processo importante de mobilização e de pedagógico, até, para discutir a PEC, a importância do serviço público no nosso país. E esse processo, aliado com a mobilização das classes, dos trabalhadores, dos sindicatos e tudo mais, que são quem normalmente conseguem mobilizar grandes atos de rua, grandes paralisações, greves e tudo mais, acho que a gente tem capacidade de reverter o quadro. Nós estamos com uma mobilização marcada, grande mobilização para o dia 11 de novembro, uma greve geral que está sendo articulada por diversas entidades, centrais sindicais, entidades de movimento estudantil. Eu acho que movimentos como esse estão surgindo. E é importante que a gente ajude, que a gente encampe, que a gente convença as pessoas que esse é o momento de mobilização, atividades de debates, atividades de enfrentamento à PEC para poder barrar e alterar, para que a gente não tenha esse novo regime fiscal, que na verdade significa retirado da garantia de direitos do papel do Estado brasileiro. Chegou aqui uma pergunta direcionada ao Afrânio, para Guaçu Augusto, empreendedor. Ele pergunta o seguinte. Um, administrar uma cidade, Estado ou uma nação é o mesmo que administrar uma empresa, um comércio, enfim. Quando uma empresa está em dificuldade, a primeira coisa que o empresário faz é demitir funcionários. E o público demite as pessoas e joga na rua da amargura? É a pergunta aí do Paraguaçu Augusto, empreendedor. Não, eu acredito, eu discordo no sentido de que quando o setor privado está com problema, demite pessoas. Eu acho que em último lugar a gente demite pessoas, porque primeiro a gente vai tentar fazer os ajustes dentro da empresa para diminuir os custos, para depois demitir pessoas. O serviço público, existem bons profissionais como também existem no serviço privado. E também existem os maus profissionais no serviço privado, também existem no público. Só que hoje, os bons profissionais do serviço público carregam nas costas os maus profissionais do serviço público. Aí o que é que acontece? O serviço público tem um maus profissional e você não pode demití-lo. Por que não? Então, quer dizer, eu acredito que o serviço público deve ficar com aquelas pessoas que trabalham e produzem bem. Agora, aqueles maus profissionais do serviço público, que estão inclusive escorados em outras pessoas, aquelas pessoas que inclusive às vezes nem vão trabalhar e recebem como funcionário fantasma, eu sou totalmente contra isso aí. Então, eu acredito que se fizer uma reavaliação de como funcionar o serviço público, colocar realmente todo mundo para trabalhar por igual, aí realmente aqueles que não estiverem trabalhando a contento devem ser demitidos. Por que não? Para poder realmente enxugar. Aí a gente teria menos pessoas trabalhando no serviço público e um serviço de melhor qualidade. Hoje, da forma como está colocado, não está funcionando o serviço público. Isso eu estou dizendo que não é de uma maneira geral. Existem os bons profissionais e a gente sabe disso. E outra coisa, Ednaldo, a competitividade do Brasil está diminuindo, diante inclusive da chegada aí da internet. Hoje você pode comprar um produto dentro do Brasil e pode comprar fora, no exterior, e analisar para poder inclusive trazer para cá e tudo. Aí você imagina o seguinte, hoje se fala muito na questão dos direitos. Ora, direitos esses que foram criados em 1940 na CLT. Nós estamos hoje na era da internet, tecnologicamente, tudo totalmente mudado. Será que aqueles direitos daquele tempo ainda tem que ser ainda hoje? Será que o trabalhador, todos eles, tem que cumprir 44 horas semanais e não pode de maneira nenhuma ninguém apenas trabalhar 15 dias, ou uma semana, ou uma hora por dia e ganhar alguma coisa? O salário mínimo, o professor Alan falou, pode haver um certo congelamento do salário mínimo por conta dessas medidas do teto, pode. Agora, o salário mínimo é pouco para quem ganha e é muito para quem paga, porque o governo, na realidade, ele abocanha mais da metade de um salário só de impostos. Ao invés de você estar pagando o trabalhador, você paga na parte do governo. Então, tem muitas coisas aí que o governo poderia olhar e aumentar o salário e reduzir os custos, os encargos sociais, digamos, do empresariado. Então, se houvesse essas mudanças, a gente ganharia competitividade, o Brasil poderia produzir mais, porque aí poderia exportar, poderia vender mais, e aí a coisa realmente mudaria no Brasil. Eu vejo, assim, uma falta de vontade, hoje, política, de uma maneira geral, de se mudar o que está aqui. Então, eu acredito que, pela volta da pergunta do rapaz, do servidor público, eu acho que os bons servidores públicos devem realmente continuar no serviço público. Os maus servidores devem ser demitidos, sim. Por que não? No setor privado, a gente não demita, por que não pode demitir no serviço público? Professor, como é que o governo vem lidando com essa questão que a Procuradoria Geral da República diz que a PEC é inconstitucional? Como é que o governo vem trabalhando com essa perspectiva? É, basicamente, é uma diferença de opiniões. Eu acho que o Procurador-Geral da República, Janot, orientou aquela... É uma nota da Secretaria, ainda não é uma ação da Procuradoria, mas aquilo ali claramente foi orientado pelo Procurador. Aí é outra questão, é porque a PEC, do jeito que está, e como o prazo é muito longo, ela pode afetar os outros poderes e o próprio Ministério Público. Então, tem uma demanda corporativa aí, claro, sem dúvida, tem um certo corporativismo aí, mas legítimo, dado que o governo não foi discutir com eles antes. Então, não sei, mas tem essa questão. O governo está, basicamente, dizendo que é constitucional. Essa é outra frente aí, mesmo que ela venha a ser aprovada no Senado, eu acho que há uma chance, dado esse aperreio aí que foi criado, que isso é central para a existência do próprio governo e tal, e tenta mobilizar a sua base. Existe o problema da judicialização. Realmente, como o horizonte temporal é muito longo, o Supremo, diante de uma ação de inconstitucionalidade, pode entender que a PEC é inconstitucional. E hoje ela está no âmbito apenas dos gastos federais, é isso? Mas existe, me parece, uma sinalização do governo para que em breve uma segunda PEC que limita aí os gastos também para os estados, é isso? Isso eu não vi, mas eu vi que há uma sinalização na parte de Previdência, que, na verdade, uma boa parte dos governadores já poderiam estar encaminhando. Então, parece que eles esperam algo vindo do setor federal para aí alterarem os seus regimes de Previdência, que é onde tem muitos gargalos, muitos problemas de desperdício. Então, eu percebo que muitos governadores ficam esperando o governo federal aí nessa história. Então, mas é isso, tem o problema da judicialização, e que realmente pode. Eu acho que ainda está pouco claro no Senado como é que vai ser a votação lá. Na Câmara, a gente percebe que houve uma mobilização muito intensa, mas no Senado, acho que ainda há chance de emendas e tal, mas o que eu percebo é que há um clima de ou vai ou racha. Tem que aprovar do jeito que está, porque isso é central para o governo e tal, e isso pode queimar o capital político para a etapa seguinte, que é a reforma da Previdência, que aí eu até teria uma concordância maior com ela. Professor Ângela, no âmbito das discussões das universidades em nível de Brasil, como é que vem sendo debatida essa questão, enfim, até como contribuição para que nessa segunda votação haja um resultado diferente? Bom, está havendo um envolvimento bastante forte dos estudantes, mas também dos professores e dos técnicos, no sentido de fazer a discussão, de estudar, por exemplo, os impactos que isso pode trazer para o setor, para o projeto de universidade que nós construímos nesse tempo, com bastante planejamento, e para que a gente tenha também a condição de contribuir para essa expansão prevista no PNE. O PNE também é uma lei aprovada pelos nossos parlamentares, e é uma política de Estado brasileiro que é necessário ser implementada. Então, essa discussão precisa ser alargada. Eu acho que é louvável a atitude dos professores, dos estudantes, dos técnicos, para esse envolvimento com os parlamentares, mostrando a essencialidade dessa PEC, do ponto de vista negativo para a área de educação. Então, nós estamos trabalhando com as entidades, com os sindicatos, com a UNE. Amanhã mesmo nós teremos reunião com a UNE e com os sindicatos, tanto de professores quanto de servidores técnicos, para que a gente alinhe os debates que nós queremos fazer com a comunidade, e com a sociedade, para que os nossos representantes que estão lá percebam que a estratégia da educação precisa ser preservada. Bom, nós temos três perguntas aqui já no finalzinho do programa, para a gente responder os telespectadores. A primeira é até onde, eu acho que a professora pode responder, até onde a PEC 241 pode afetar a educação infantil no Brasil e quais seriam as medidas tomadas para que não prejudiquem as nossas crianças? Bom, se estados e municípios não ficarem afetados pela PEC, a creche é basicamente os municípios que cuidam dessa área educacional. Penso que fica bem difícil, como você colocou na pergunta anterior, já se fala de alguma coisa que vem atrás em relação a estados e municípios. Então, creches que estão hoje, por exemplo, nas universidades, estarão afetadas. Seria difícil manter o NEI, né, professor? O NEI, por exemplo, que é um exemplo, um laboratório, não apenas para quem faz pedagogia, mas para todas as áreas de formação, o NEI é um projeto pedagógico de formação para a cidadania e que tem o aluno de medicina, de fisioterapia, da licenciatura, da pedagogia, da psicologia, todos lá fazendo vivências, né, e fazendo práticas de extensão, de pesquisa para a sua formação. Então, essas escolas, modelo, colégios de aplicação que estão dentro das universidades, de fato serão afetadas. A questão é não ter uma segunda PEC, uma PEC para que atinja estados e municípios, porque senão já temos grandes dificuldades, nós teríamos uma, realmente, o sistema todo educacional afetado gravemente. Bom, tem uma pergunta aqui para o Afrânio, do Jackson, professor aposentado aqui da UFRN. Ele pergunta o que os convidados, no caso aí, vocês acham do governo pagar 45% de sua renda aos bancos às custas dos juros? Eu acredito que os bancos, inclusive, devem ser reavaliados, inclusive, até em termos de impostos, né, que pagam por conta, inclusive, dos ganhos que são altos, né, cartão de crédito, essas coisas aí. Realmente, eu acho, inclusive, errado, né, eu acho que tem que ser feita uma reavaliação. E, Ednaldo, eu diria assim, né, como fechamento, olha só, nos últimos sete anos, a despesa pública aumentou acima da inflação 51%, conforme, inclusive, a explanação no próprio APEC, dada pelo ministro de Eireles. E, enquanto a receita só aumentou 14%, a despesa aumentou 51%. Então, veja bem, se nós formos apenas fazer mobilização contra essa PEC para poder não ter limitação de teto de gastos públicos, tudo bem que tem que se olhar e até emendar o que for visto, né, como o Gabriel está dizendo, havendo discussões, a professora Angela falando também com os professores, tudo, para ver, bem, o que isso aqui vai afetar na educação, porque eu acredito que a educação é a primeira coisa de tudo. Se o governo realmente quisesse mudar o país para que realmente ele se desenvolvesse, se tivesse, né, ele investir realmente na educação seria um primeiro lugar. Então, se a PEC vem para poder prejudicar a educação, tem que ver aonde pode mexer para que a educação não seja prejudicada, para poder, inclusive, por tabela, né, as outras coisas melhorarem. Mas, assim, alguma coisa tem que ser feita. Só que a gente não pode, de maneira nenhuma, ir para a rua, simplesmente para dizer sou contra a PEC dos gastos públicos. Por quê? Os políticos, inclusive, vão comemorar e dizer, meu irmão, agora nós temos, inclusive, a ONU do nosso lado dizendo que agora a gente pode gastar à vontade. Vamos agora ver aonde arranjar dinheiro aqui para poder botar para a PEC, mas vamos gastar à vontade. Então, assim, tem que haver um certo cuidado nisso aí. Quer dizer, a gente tem que fazer também protesto, tudo, é quanto à repartição das receitas como estão sendo feitas, é quanto às transferências governamentais que, inclusive, deixam os estados e municípios na mão do governo federal para poder ele usar politicamente e dizer, olha, eu só te ajudo o prefeito se me apoiar na próxima eleição. Então, isso aí precisa acabar. Então, tem que ser, digamos, tem que ir de encontro a esse tipo de coisa também. Não simplesmente chegar e dizer, sou contra a PEC 241 e acabou. Não, cara, essa PEC, inclusive, não é a salvação do Brasil, não, mas está dizendo aí, olha, esse vice-público tem que dar um freio aí, não pode gastar mais do que arrecada, como eu já falei. A gente vai ter que encerrar aqui a nossa discussão, o nosso bate-papo, agradecer a presença de todos vocês e convidar o nosso telespectador para na próxima semana a gente estar juntos com mais um outro grande tema. Até semana que vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri